Albert Silva, bom dia pra você e quais são as informações nesta manhã de terça-feira? Oi Ana, bom dia pra você, bom dia pra toda a nossa audiência, bom dia também pro nosso Antônio Luiz. Pois é, nós estamos aqui pertinho do Cristo, eu vi um movimento intenso pra quem tá chegando aqui em Três Lagoas, né? E a gente acompanhando aí todo esse trânsito aqui na nossa belíssima cidade. Vamos lá, falar das ocorrências das últimas 24 horas aqui em Três Lagoas. Ontem por volta das 9 horas e 50 minutos, a polícia militar foi acionada pra ir até o Jardim Progresso, Ana, pra atender uma ocorrência de violência doméstica, de novo, hein? Infelizmente, chegando no local, se deparou com uma mulher aí de 30 anos, dizendo que o seu convivente de 21 anos teria entrado em vias de fato por motivos de ciúme. A história, infelizmente, sempre é a mesma, né Ana? A vítima disse que chegou do trabalho por volta das 18 horas, foi dormir sendo acordada aos gritos e iniciou aí uma discussão, né? E aí esse homem disse que estava sendo traído, né? E exigiu aí o celular dessa mulher. Diante da negativa, ele catou o celular, arremessou por diversas vezes no chão e esse aparelho ficou totalmente destruído, Ana. Só lembrando que o autor, ele usa tornozeleira eletrônica justamente, sabe por quê? Violência doméstica, viu? Violência doméstica. Não é a primeira vez que ele agride, né, mulher. Tem várias passagens aí, né, por agressão à mulher, esse jovem aí de 21 anos, viu? Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido até a delegacia de pronto-atendimento comunitário, né, e está à disposição da justiça. Bom, ontem, Ana, por volta das 17h30, a equipe de trânsito, juntamente com a Força Tática, também recebeu aí uma chamada para ir até a Vila Piloto. No local, um carro, um Ford Focus de cor prata, estava praticando direção perigosa, estava em alta velocidade, o pessoal ali da Vila Piloto ligou para a polícia, estava com medo porque ali tem várias crianças, tem pessoas ali, e esse homem estava aí com esse Focus de cor prata, né, praticando direção perigosa ali na Vila Piloto. Lógico, a polícia chegou até ele, um homem de 53 anos, ele foi abordado, foi verificado que o veículo estava com a documentação vencida, tá aí, já começou errado, viu? Ele também exalava aí um forte odor, né, tinha tomado aí uma canjibrina, fala pastosa, não conseguia se equilibrar corretamente. Lógico, a polícia convidou ele para ir até a DEPAC, né, e ele ficou à disposição da justiça e o carro foi para o pátio do DETRAN. Ana, que coisa, né, infelizmente a gente se depara com essas situações aí, com essas pessoas, né, irresponsáveis aí, colocando a vida dela e a vida de outras pessoas aí, fazendo direção perigosa. Ana, eu volto com você.